Olá pessoas, vai ser necessário criar o Centro de Recuperação Pós-Mito. Essa é a ideia que a galera tá falando na internet e eu resolvi trazer aqui pra vocês. E é verdade, tá? Esse vídeo aqui é pra vocês, assim como eu, não consegue ficar 10 minutos sem se atualizar das notícias, né? O que literalmente quer estar a par de tudo, quer saber tudo. Um vídeo muito interessante, eu espero que vocês gostem, tá? Estou precisando de ajuda e estou procurando o grupo de apoio viciado em política anônimo, porque eu tô sofrendo e eu não consigo passar, assim, mais de 10 minutos sem acompanhar, sabe? Eu tenho que ficar vendo o que tá acontecendo, o que as pessoas estão falando, lendo os comentários. Daí quando eu não entendo alguma coisa, eu tenho que entrar no YouTube ou no Google pra pesquisar. Daí eu compro livros. Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu só tenho um pedido pra você. Ganhando essas eleições, você monta uma casa de recuperação pós-mito. Eu tô falando com pessoa que eu nem conheço. Eu passo na rua, se eu vejo a pessoa de verde e amarelo, parece que ela é a minha melhor amiga. Se eu perceber que alguém tá comentando alguma coisa do Bolsonaro, eu vou lá e curto também, já vira amigo. Olha, eu fico 80% do meu tempo pesquisando, olhando, vendo TikTok, vendo Instagram, tô bloqueada no Instagram, pesquisando sobre política, conversando sozinha com sua política. E os outros 20%, eu fico doidinha pra alguém puxar papo de política comigo. E assim, gente, vocês têm que entender que eu já tô com um problema, sabe? Meu marido, ele já tá querendo me internar, não deixa eu ver mais nenhum podcast, mais nada, tanto coxinho que eu brigo. Agora, tá vendo? Tá vendo aí, bonitão? Eu não entendo nada de política, tá? Não tô dormindo direito. Perdi amigos. Perdi colegas. Você não sabe. Tudo por causa de você. Tá? Você tá me deixando doida. Gente, boa noite. Será que é só eu que eu tô assim, meu Deus? Não tô vivendo. É o tempo todo mexendo nesse telefone, procurando notícias do Bolsonaro. Se já acharam alguma coisa, o que que vai acontecer? Gente, eu não tô aguentando. A minha filha falou, mãe, você precisa voltar ao normal. Nossa, você tá viciada, você tá doente. Tô doente. Falei, ó, me esquece, tá? Por enquanto, tô te dando comida. Tô te vendo que tá tudo direitinho. Me deixa em paz. Não. Que coisa absurda. Me deixa em paz porque eu estou preocupada. Depois que isso acabar, eu volto a ser mãe novamente. Pelo menos, tô te alimentando. Né? Tô vendo que você tá dentro de casa, dormindo, comendo, bebendo. Me deixa. Complicou. Eu tô viciada em política. Eu até comecei a cogitar a hipótese de fazer faculdade de ciências políticas pra poder entender um pouco mais. Mas eu acho que seria muita loucura, né? E quando eu tô numa roda de amigos, eu fico tentando inserir o assunto de política. Eles desviam. Eu tento inserir de novo. E quando eu não tô falando desse assunto, eu fico pensando nele, assim, tipo, 80% do tempo, 90% do tempo. E não sei mais o que fazer. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tô batendo boca com os outros. Tô respondendo amigos aqui no TikTok. Tô. Tô. Tudo por causa de você. Tá? Tô entendendo, passando a ler. Passando a, ó, a mastigar um pouquinho mais o que que é política. Eu vou até me candidatar ano que vem. O quê? Não acredito. Ah, eu tô passada, chocada. Deixa eu ver isso. Não tô trabalhando, gente. Não tô conseguindo trabalhar. Tô perdendo dinheiro. Vocês não tão entendendo. Tô perdendo dinheiro. Eu trabalho por conta própria. Eu estou desesperada. Não aguento. Não tô vivendo. Quero saber. Não estou vivendo. Meu marido tá querendo me entender. Eu já tô querendo dar essa razão pra ele. Porque eu já não tô entendendo mais o que que tá acontecendo. Ah, Bolsonaro. Não aguento mais te defender. Não aguento mais tentar mostrar pra esse povo. Tentar mostrar pra eles que... É... Como é que fala, gente? Mostrar pra uma mosca que o mel é melhor que lixo. Você entendeu? Então não tô entendendo, gente. Tô entendendo mais nada, minha vida. Eu vou até me candidatar ano que vem. Próximas eleições. Vou. Vou me candidatar. Tudo por causa de você. Garoto. E não é que você criou em mim um senso de responsabilidade por esse país? Menino, você é terrível. Comentando alguma coisa do Bolsonaro, eu vou lá e curto também. Já vira amigo, pare. Chama pra comer um frango lá em casa. Olha alguém de verde e amarelo, eu vou dar um abraço. Eu olho um petista, eu tenho vontade de dar uma aula pra ele, cara. Bolsonaro, você fez o menino nem crescer. Cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer pós-eleição? Por favor. Casa de recuperação pós-mito. Eu sou a primeira a me inscrever. Que loucura. Que coisa absurda. Mas vai um aviso, tá? Nada disso me matou, não. Tô mais forte, tô vivo. E acaba que a gente fala, rebate, mas a gente chama todo mundo. Isso é natural. A política passa. E a gente continua aqui. Tá bom? Tamo aí, hein? Amanhã a gente bota a blusa do Brasil. Porque a gente é brasileiro e vai pra pista de novo. Tchau. Você? Depois a gente conversa. Tchau, hein? Caramba, é impressionante mesmo, né? Vai ter que criar esse centro de recuperação pós-mito mesmo, né? O que que vocês acharam? Bom, eu vou continuar editando meus vídeos aqui. É que eu achei isso muito interessante e queria mostrar pra vocês, tá? A gente se vê aí nos próximos vídeos.